Pai, Mãe Pai, Mãe Queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim Resumindo Pai e Mãe Te amo e vai ser sempre assim Pai e Mãe Vocês são as batidas do meu coração A letra, a melodia da minha canção A força que alimenta a minha inspiração Pai e Mãe Por vocês eu já sorri e chorei de emoção Aprendi que é perdoando que se tem perdão Por amor é que eu faço essa declaração Pai e Mãe Pai e Mãe Pai e Mãe Pai e Mãe